E eleitores de 50 cidades brasileiras escolheram neste domingo, no segundo turno, os prefeitos para os próximos quatro anos. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta segunda-feira um deles, o eleito em São Paulo, Fernando Haddad. O prefeito eleito agradeceu o apoio da presidenta e disse que o encontro serviu para estabelecer uma rotina de trabalho entre os assuntos tratados, os investimentos federais para o Estado e a renegociação da dívida paulista.